Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja muito bem-vindo ao nosso Giro de Negócios. Hoje é um episódio novo com o meu amigo Rudinei Sabino, homem aí do multiverso não, do Multis Negócios. A gente vai bater um papo hoje com o Rudinei Sabino, vamos saber aí sua trajetória profissional, os negócios que você tem, o que deu errado, o que deu certo é para falar tudo, certo, Rudinei? Pode deixar. E você que está chegando agora, entenda que o Giro de Negócios é um bate-papo com empresários, empreendedores, gestores, profissionais autônomos, o Rudinei, todo mundo que vem fazendo alguma diferença no mercado e que pode contribuir aqui com o nosso projeto, dando ideias, trocando experiências, o que deu certo, o que deu errado, que aí a gente, o pessoal que tem mais sabedoria, opa, peguei essa ideia e por esse caminho eu não vou, tá bom? Então esse é o intuito, tudo é feito com muito carinho, espero que você goste aqui do nosso bate-papo e seja bem-vindo, Rudinei. Obrigado. Beleza, vamos começar aqui, meu amigo, nosso bate-papo, Rudinei, a gente sempre começa perguntando, né, se o Rudinei é daqui de Fortaleza, seu pai, sua mãe, os irmãos ali. Eu sou um Cearoca, né, nasci no Rio de Janeiro, mas com seis anos eu vim morar em Fortaleza, porque meu pai é paraibano e minha mãe é cearense, a gente já imagina, né? Então eu já tava, já tava no sangue aqui, já no Nordeste já, né? Só fez nascer lá, mano. Fiz nascer lá, né? E pegar a fama do Carioca, né? É, eu sou Carioca. É. Por isso que tu tosse Flamengo, macho. É, mas meu pai também é muito flamenguista, porque os paraibano também são, tem bastante flamenguista, entendeu? Então, então assim, então eu peguei essa raiz do Flamengo, entendeu? Eu peguei essa raiz aí do... Teu pai já assistia, torcia e tu também já pegou com ele, com a paixão, né? Então aqui a família do meu pai, hoje a metade é flamenguista, metade é vascaíno. Tem essa, porque o meu pai foi criado desde novo, né? No Rio, saiu, a história dele também é muito bacana, porque ele saiu do interior do Arasagi, ali que é o interior da Paraíba, né? A cidade de Arasagi, e na época teve uma represa que rompeu, acabou com a cidade. Então se for, meu, a cidade bem, bem trágica, mas aí teve uma opção de ir para o Rio, né? Então ele foi com o pai dele, com a família dele toda, chegou lá sem nada. Sem nada, morava, foi morava no morro, né? Na favela. É, tanto que até um bom tempo, assim, até... Ainda, né? Meu pai não tem aquela condição e tudo. Como é o nome do paizão? Gilvan Sabino. É o Gilvan Sabino. Um abraço aí, seu Gilvan. E ele fez aniversário ontem. Eu assisti, né? É, vai, vou mandar para ele aqui. Ele fez aniversário ontem, né? Parabéns, pessoal. Dia 13, né? Então, assim... É, macho, eu falo assim como se eu tivesse visto, mas eu até comentei. Rapaz, o paizão está mais novo que nós dois juntos, né? Não foi? Paizão novão ainda. É, bem disposto, gosta da caminhada dele, alimentação saudável e tudo. Mas voltando à história dele, quando ele foi morar no Rio, foi para mudar de vida, né? Porque o nosso destino vai procurando grandes cidades, né? E meu avô era aprender, né? Ele fazia minha avó, só tomada de casa, né? Que tinha, são... Eram seis filhos, sete. É porque o... Meu tio mais novo, ele nasceu já no Rio. Já tinha um tio já que nasceu no Rio, já, né? Só um que, de fato, nasceu lá. Mas, assim, sempre morando no morro, morro do macaco, lá em Vila Isabel. Então, a gente acabou, assim... Como cada um ia casando, né? Ia costumava casa em cima, né? É aquele negócio de morro, né? Você vai, casou, vai morando em cima, vai morando em cima. Mais desse jeito? E aí, a gente... Meu pai acabou vindo na vida da separação. Porque, assim, eu tenho que abrir casal, né? Meu pai e minha mãe se separaram, né? Do lado do Rio. Então, minha mãe era uma cearense, né? Aqui da Serra de Aratuba, Mulgul, ali, né? Acabaram, eles vindo... Ela veio morar com a mãe, né? Minha avó ainda era viva. Veio morar no... Aqui em Fortaleza. E aí, tudo bem, né? A gente tocando a vida aqui. Mas eles se conheceram lá? De conheceram lá, isso. Só que aí, o... Meu pai fazia uma oportunidade. Meu pai era vendedor de livro, na época, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí, ó, Gilvão, você quer abrir uma representação de dar... Uma empresa privada... É, vendia... Acho que vendia era... É... Era... Enciclopédia? Não, não. Já era do ramo, já, de... Consignar, né? Ramo financeiro, né? Era uma representação de São Paulo, né? Que tinha que... Ah, era outro ramo. Era outro ramo. Tanto que até hoje ainda tem a mesma salinha que chegou aqui e tal, montou. A história tá assim, a história... Em que ano é isso, Rodino? E tu lembra? Ele fala pra cá. Foi em 88. 88, 89. Tinha seis anos, né? Só de 82. Então, 88, 89. Foi onde ele chegou e... Tua mãe veio ir embora e ele ficou contigo? Ficou. Não. A minha mãe veio junto com os filhos, né? Eu e outra irmã minha, né? Que é um ano e meio mais nova do que eu. Só que aí o... Meu pai ficou lá um tempo, aí recebeu essa proposta, né? De representar essa empresa. Então, são só dois irmãos? E... Primeiro casamento, sim. Ah, do primeiro casamento. Só que aí ele acabou, aceitando essa proposta, né? Eu vou voltar pra minha família, né? Vou tentar de novo, né? Homem bom. É. Eu já sei de quem eu puxei. É. O paizão pensou, né? Rapaz, aproveitar, desbravar lá o Ceará, né? Assim? Isso. E pegar essa oportunidade, né? Ela abriu o escritóriozinho dele. Minha mãe ia trabalhar junto com ele na época. E a gente, assim, ele começou a atuar, né? Num segmento lá. Só que aí deu um tempo e tudo, um monte de pessoal. Aí ele acabou separando de novo. Mas ele continuou com o negócio, né? Então ele veio pra Fortaleza, assim? Isso. Colocou o negócio. É, eles voltaram, né? O casal voltou, né? A ficar junto. Isso. E aí a gente acabou, assim, né? Sempre acompanhei, sempre convivei, assim. Sempre usei meu pai com muito espelho. Claro. Eu sei, todas as histórias eu acompanhei muito de perto, né? Toda a trajetória. É. Apesar que eu tinha aquela minha infância, eu queria ser bombeiro, policial. Eu já tive aquela fase do meio. Também, né? Mas depois que eu entendi que eu nasci pra negócio, eu queria gerar negócio. Aí já é uma coisa minha, já desde novo, que sempre espelhei, né? Isso aí, né? Tá fazendo negócio, né? Tu sempre via também ele comprando, vendendo, né? Assim. Esse primeiro negócio que ele botou aqui no Ceará, o que era, Rodinei? Era de previdência privada. Me lembrei aqui. Que ele vendia, né? Que era um pessoal lá do São Paulo. Era Gplan. Era tipo um escritório que tinha os planos de previdência privada, né? Ele era só o representante, né? Ele ganhava comissão quando ele vendia. Não sei como é. Como até hoje ainda é um forte do grupo, ainda, né? Ainda existe? Existe. Assim, hoje é o consignado, né? É o empréstimo, né? Ah, mudou o produto. É. E hoje a gente atua muito forte no consignado, que atua em alguns estados, né? Pelo Brasil, né? Já já tu vai chegar nas empresas. Mas aí, nessa tua vinda pra Fortaleza, tu foi pro interior ou tu morou em Fortaleza mesmo? Fortaleza. Quando tua mãe veio, ela já veio pro... O velho Monta, Montese. Montese? É. Ah, então tu é da galera do Montese. Sou. Ainda tenho muita amizade lá, amigos. Era perto de onde lá, Rodinei? Na Barão de Sobral, ali. Atrás do Chavante. Chavante, é. É. Certo. E aí, a tua infância ali, tu estudou por lá também, né? Nos colégios lá do bairro. Como era? Eu estudei em três colégios por lá. O que é o doutor? Fala assim, Chavante, mas não sei onde é. Não. Porque hoje, até hoje, ele ainda tem. O que é o Chavante? O que é? Se não me engano, é na Gomes de Mata ainda. O que é? Não sei. É um restaurante. Não, é um restaurante. Que é o pai dele, os seus Chavantes, né? Que tem que tomar de conta. Hoje é o Chavante Júnior. Porque hoje é o Chavante Júnior que toma de conta. E aí, a tua juventude foi toda lá, assim? Isso. Até os meus 12, 13 anos. Que aí, meu pai foi sair do Montese, né? Porque eu falei assim, acho que eu fui melhorando, né? Como ele já trabalhava ali no centro. Então, tem uma época que eu saí lá do Montese. Já fui estudar com meus filhos. Já fui já vindo, né? Pra esses lados aqui, né? E aí, a gente se mudou com um apartamento ali pela Aldeota. Saiu do Montese pra Aldeota e tudo. Já deu um saltozinho, né? Entendi. Ele foi botando outros negócios também? Ou sempre nesse da Previdência? Ele sempre foi, se a parte do consignado, né? Do empréstimo, segurado. Porque a empresa da gente, ela sempre foi uma seguradora, né? Pra achar serviço, né? Então, acabou sendo... Como eu posso dizer assim... Foi um bom tempo atuando nos mesmos segmentos. Forte ali, focado, né? Aí, depois, né? Foi tendo cart... Assim, né? Falando assim, tendo recursos, né? A empresa começou. Aí, começou a abrir outros negócios, fazer sociedade. A sociedade demandou tomar um pouco. Foi abrir os próprios negócios. Mas, depois, ele viu um grande saldo, que é fazer sociedade, né? Conseguiu estar tendo empresas e outras pessoas estarão gerindo negócio, né? Entendi. Outras pessoas, tipo, na frente da coisa, ele junto com capital, às vezes, né? Porque o investidor tem negócio que a gente... É investidor com todos os negócios que a gente é sócios, participativo. E aí, Rudinei, e aqui a gente no Ceará, mas tem uma cultura muito forte de... Até ali da juventude, ali, para a maturidade, de estar nas baladas, de... Como foi esse período aí para ti? Foi uma época boa? Foi, né? É porque, assim... O Ceará é bom demais, mano. É. Para essas coisas. Então, eu penso um dia, assim, onde vem ter um bar. Um bar mesmo, um boteco e tudo. Porque eu acho que você consegue trazer negócio, né? Com certeza. Atrair negócio, convidar pessoas, e assim... Eu falei assim, o que vive de negócio, eu gosto de viver 24 horas, né? É verdade. Então, eu falo, um dia eu vou ter um bar mesmo. Um bar mesmo de mesa, assim, sentar, ligar. Hoje, vamos lá, sentar final de tarde, um happy house, para sair negócio. Só quem é de negócio vai entender a importância de um ambiente desse, né, Rudinei? É verdade, é. Aquele cara que gosta do charuto, aquele cara que gosta do vinho, aquele cara que gosta do poke. É ou não é? Positivo. Tanto que, assim, tanto que eu... Já estou dando as ideias para tu, né? Não, isso já... Eu fui na Big Temp, lá de Recife, e eu tive a oportunidade de conhecer um camarada de vinho, de charuto. E eu até postei no meu Instagram, e deu um movimento bom. Onde é? Tu vai trazer isso aqui, tá? Foi? E muita gente, ó, pô... Nem eu preciso remontar, a gente entra. Alguns amigos meus, né? Até vão trabalhar, vão ser sócio, né? Porque você cria um... Né, senhor, foi muito bacana, né? Claro, claro. E esse tipo de ação do cara ir para um local específico é de qualquer idade. O cara mais antigão é o mais jovem ali que quer estar no meio. Todo o público mesmo. O maior é o que estão participando. É o que dá certo. É... Rudinei, e como era tu, não é, viu, mas tu já tinha um perfil de negócio? Ou tu foi no empurrão, tu morou fora? Porque tem uma onda aí que o cara vai se embora para se encontrar e volta, né? É. Como foi para tu? Teve esse momento? Porque os estudos nunca foram muito mais fortes, não, né? Eu ia fazer inglês e tudo, mas nunca imaginei... Então, eu vou até contar uma história assim que eu... Assim, não tenho vergonha, não, mas... Eu depois descobri que teve grandes empresários que fizeram a mesma coisa, a mesma situação, né? Que é... Eu já tinha repetido, mas quando cheguei do Rio, fui forçado a repetir o Jardim 2, na segunda série. Porque não aceitava o estudo de lá, é aquele negócio todo. Eu repeti a quarta, depois eu repeti a sétima. Então, aí eu perdi uns três anos na retomar. E o cara, tipo, no primeiro ano do segundo grau, era bem antigão, né? Tu é grandãozão, né? Aí imagina como era. Aí eu terminei a oitava série. Eu cheguei, né? Eu chamava, mas eu e o meu pai, eu falei, pai, eu quero fazer supletivo. Ah, porque tu já podia acelerar, né? É, eu tinha 17, eu fazia 18 em agosto, né? Então, eu podia entrar com 17, mas terminar com 18, né? Porque o negócio é, você não pode fazer de menor, mas você pode estar estudando. Se de repente, tu tá dentro da idade de fazer normal, tu tem que fazer. Isso. Mas se tu já for de maior, tu pode acelerar, né? Assim? Aí eu cheguei assim pro meu pai, eu falei, ó. Aí eu falei, ó, eu quero trabalhar. Não quero dar repapo pro colégio mais, não. É, não quero mais ficar estudando, não tô perdendo tempo. Aí eu já trabalhava à tarde. Já era digitador lá na empresa, né? Já ia toda tarde, tava lá digitando, mas era pequeno pra mim ainda, né? Não sou de sala. Era limitado, né? É, não sou de ficar trancado dentro do ambiente de uma sala, né? Aí eu cheguei assim, ó, pai, eu vou fazer supletivo. Aí você quer, eu quero terminar. Ah, se você vai fazer faculdade, vou. Aí eu, tá bom, eu fiz supletivo, né, no João Oliveira. A saída tem, hein? Será a saída tem? Não, eu falo que tem, mas onde eu passo o dinheiro a sede, que é na Vigilhota, não existe mais, né? Mas eu terminei, com dificuldade terminei, porque eu tava naquela, no 17 pra 18, naquela novidade, muita coisa acontecendo. Aí também, terminei. Terminei, aí e agora? Aí o meu pai, aí, pai, eu quero trabalhar, não, eu vou sair trabalhando com carro usado, né? Aí comecei a mexer com, eu mantei uma loja, um terreno no Montese. Bem novinho. É, 18 anos. Mas teu pai tinha negócio de vender carro? Não. Ele criou? Não, na verdade. Vocês criaram junto? É, eu fui criando a necessidade, né? Eu falei que a necessidade, o que é que eu pôs? Eu pulava, minha história no automobilismo, eu pulava o autódromo, que não tinha dinheiro pra pagar a entrada, pra assistir de corrida, só pra ter ideia da minha história sobre carro. Então, vamos já chegar nessa história do Rudinei aí, piloto de carro. Não, eu faço uma história assim, hoje, graças do meu nome, hoje é bem visto aí no automobilismo. Tu foi campeão, pô. Já, tricampeão de arrancado, campeão da CTM, vice-campeão do Marcas, né? Assim, aí voltando, aí eu chego... Mas nessa época já tava folgado, tudo já tava folgado, o Rudinei? Ainda era... Era... Batalhado. Batalhado, é. Tinha uma poupançazinha, usava a pedida poupança pra montar o carro, pra uma peça. E teu pai, junto contigo, trabalhando. Isso, é. Aí, a questão do colégio, pronto, aí eu terminei, né? Aí, eu montei a loja de carro, que era a Milênio Veículos, e tinha até um golzinho na época, né? Eles desivavam o golzinho todo do Milênio, que negócio já nos campos. Fazendo a mídia, a mídia. A mídia, né? Sempre gostei. Sabe, eu gosto de mídia, eu gosto, porque eu acho que é o que trava o negócio, né? Claro. Foto, tanto que o nosso site lá da Milênio Veículos tinha uma galeria de foto. E era foto de festa, foto de eventos, tanto que assim... Eu acho que no começo, né? Que tinha que negócio do... Eu comecei a ver alguns sites com fotos de eventos. Eu falei, vamos fazer a minha loja de carro aqui, o meu site, com movimento. Vou criar fotos. Eu ia fazer os grupos, assim, lá. Não sabia, não é legal. É porque eu já andava... Comecei a andar de quatro por quatro, aí comecei a criar muito evento, essas coisas. Aí eu falei assim, eu vou registrar. Tu sai pra criar movimento. Claro. Vai lá no meu site e olha as fotos. Aí o cara olhava o teu estoque, né? E quem... E quem... E quem... E quem... E quem saiu lá no... Na foto... Me indicava. Fiquei a criar um movimento, né? Claro. É o que a gente tinha na época. É. E aí, pronto. Aí eu sei que aí eu... Do meu dezoito até os vinte. Eu já tinha essa loja de carro, né? Aí eu... Eu já tinha uma namorada, aquele negócio tudo. Aquele namorado já de dois anos. E acabou engravidando, né? Já vinha nos meus vinte anos ali. Então eu acabei... Não, agora vai virar a chave, né? Aí tem que a gente pegou, vendeu os carros e tudo. E começou aí montou uma factory. Montou uma factory e tudo. Comecei a trabalhar lá na parte comercial, na parte de venda, né? Sempre eu... O meu percurso todo no grupo foi... Essa parte de venda, né? Então o teu perfil sempre foi comercial. Esse negócio do cara ficar numa sala... Não. Olhando planilha e relatório. Você me achar dentro de uma sala é só pra reunião. Pontuais e me atrasando um pouco ainda. Entendi. Então não é muito do perfil analítico, não, né? Não, não. É... Minha irmã, né? Minha irmã mais velha. Já é o perfil. O que o meu nome da tua irmã? Samaris. Ela já tem esse perfil mais. Ela gostava de tudo de manhã cedo. Aquilo já tem um... Ela gosta da disciplina, do horário, né? Tá coisa mais... Mas isso é bom, cara. Que é um complemento o outro, né? Na parceria. Eu falo assim, eu... Até uma vez eu já escutei isso. É... Até eu vou te dar uma brincadeira. Eu vou te vender um negócio de um milhão. Que é... Eu e tu somos muito diferentes, né? Tinha uma história que eu já vou me lembrar. Mas é assim... Eu acho que a engrenagem... Você está em um grupo financeiro, ou em qualquer gestão... É pessoas. Você tem que aceitar. E se eu aprendi, sabe como? Também... Automobilismo. Na equipe... Cada um faz um processo, né? É... E se eu não der valor... No chefe da equipe... Ao cara que aperta o parafuso do meu pneu... Porque se ele deixar frouxo... Primeira cor, eu perco a carreira. Então você vê como é a necessidade de dar valor a todo mundo. E cada teu papel... Um ganho mais, um ganho menos... Mas todo é um peso... Um peso dentro do... Do sistema total pra... Porque se o cara deixar o parafuso frouxo... No cara, liberar o pneu direito... Né? Não alinhar... Que as chamas de acambagem... Você... Tem corrida perdida. Primeira cor, você roda... Tem que ir fora. Entendi. Cada... 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 Né? Cada um que... Dentro do seu perfil, né? Fortalece o todo, né? É. Cara, beleza. Eu entendi. Em que momento... Antes de falar da... Nascimento aí da sua filha... E dessa mudança de chave... Em que momento o automobilismo entrou? Antes ou nesse período? O automobilismo já entrou na época da loja de carro. Né? Na época, né? Tinha um golzinho... Passei pra ter um... Tive um trolo... Né? Eu passava um carmelhão, um trolo, né? Era o carro do momento, né? Era da época. É o trolo, né? Lançava de lançar motua a diesel, né? A gasolina lançou motua a diesel, a gente pegou um. E aí, eu... Lá no montezinho mesmo, andando por lá, rapaz, precisa mexer no meu carro. Você vai participar de competições, né? Ah, vale demais. Que era uma forma de divulgar a empresa, né? É. Aí, o... Um amigo, rapaz, tem um amigo meu aqui, que é de uma oficinazinha e tal. É novo, mas tá começando agora. Como é? O Alex, tá? Aspro Turbo. Eu, rapaz, vamos lá, levei lá. Aí, já chegou, botou relógio, botou regular de pressão, já mudou. Mexeu todo o meu carro, ficou a máquina. Aí, ficou um amigo, né? Comecei a frequentar, né? As montanhas são do meu carro lá. Aí, eu falei, tem um carro de corrida aqui pra vender. De arrancada. Tu quer comprar? E na época, eu não me lembro, foi de 3 mil, 500 reais. Quero. Assim, né? Então, pra entrar, né? Segundo logo, que eu pulava o mudo, ao todo. Então, a oportunidade que eu vi, pra entrada, tem um negócio que eu sempre fui apaixonado. Eu falei, não, vai ser a minha porta de entrada, né? Tudo bem. Aí, foi. A gente cumpriu esse carro, né? Negociamos lá, cumpriu esse carrinho lá e tudo. É o Passagol. Que até a sensação que ele... Ele é um passagem, trazendo um bom. É o meu modificado, ele aí. E aí, o... Aí, ele era só daquelas arrancadas ou ele era de percurso? Antes, ele era de percurso. Antes, ele era de marcas. Aí, foi. Depois, eu fui transformar pra ela de arrancada. Aí, chegou um momento... E 3 mil e pouco, era caro? Na época, era... Era, não fosse 15 mil reais, né? 15, né? Assim, né? De 100 mil, um carro desse, competição, né? E assim, mas só que era simples. Era bem simples o carro. Então, aqui na época, a gente fez um investimento. Trocamos... Botamos pneu de competição importado, que nós usamos a MT. Tinha uma velha de 44. Botamos duas 50 deitadas. Assim, a gente fez uma... Uma transformação, né? Eu acho que foi daí que nos vamos até mudar muito a arrancada. Até, esse é o meu orgulho, que aí foi lindo e deu até uma... Mexeu com o público. Então, o que acompanha é o homem, né? E assim, e aí os outros, um que não queriam gastar... Não, não pode, não queriam deixar caro. Não, mas... Então, aqui vai correr. Se o regulamento permite, eu vou fazer. E a gente começou a trabalhar, a gente começou a correr na aspirada profissional e na força livre. Como eu já fui o primeiro piloto de arrancada a ganhar duas categorias fortes, que é a aspirada profissional e a força livre. Eu tive esse prazer de ser... Um ano só de ganhar em duas categorias fortes lá, né? Mas com esse mesmo carro, eram dois? Era esse mesmo carro. Aí depois eu mudei para um Gol, que até hoje eu tenho ele guardadozinho. Um Gol... Esse Passagol não mais. Não, pois é. É um amigo meu, nem que me empreste para montar, eu prestei. Aí eu dei para ele montar, né? Aí eu... Acabou não montando. Aí eu perguntei. Aí cadê o carro? Ele não estava parado. Eu posso jogar fora? Eu... Joga. Só que até hoje eu me arrependo, porque eu tenho que ter guardado. Eu não tinha que guardar na época, né? Assim, não tinha local. Eu falei, onde eu vou guardar um carro desse? Na hora, né? Mas o cara só pensa assim, macho, eu vou pegar um carro desse, mão de obra, trabalho. É, mas eu me arrependo. Eu tenho esse carro aí, botado no pé, tava no cadeiro. Era, 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 na frente de uma... Que é uma, assim, foi onde eu entrei no automobilismo mesmo. Onde a gente viu a história. E entrar para o Museu do Rudinei. É. Como eu guardo com os carrinhos, velho, é umas coisas que eu vou guardando, porque... É. Não tem valor, mas para mim tem um valor sentimental muito grande, né? Ah, é bom. Mas legal, cara, saber aí que desde jovem aí tu entende que para o cabo a ser campeão ele tem que... Não, e hoje eu falo assim, rapaz, se for um filho meu ou um irmão meu, eu boto o rapaz que você vai fazer automobilismo. Por quê? Porque a melhor faculdade tem. Você aprende a ganhar, aprende a perder, aceita os seus erros, aceita a qualidade dos outros, você dá valor à equipe. Pequeno detalhe faz diferença. De mais, de mais, de mais. Sabe? Teu filho vai fazer? Ele gosta? Vai. Só tem um menino, né? Um, dois, dois meninos. Tem um de 7 e um de 17. Dezessete, o dezessete já tá, né? O pescoço já é engraçado. Já dá muito bem de kart, né? Até foi pra ir, ó. Você vou botar se... Esse todo um, né? Na prática mesmo, né? Então, quando ele corre comigo, eu fico primeiro, eu fico em segundo, né? Já tá onde disputado. Já tá meu racho já, aí, né? Legal, legal. Ei, Rudinei, beleza. Aí, esse período aí do... Que tu entrou no automobilismo, né? Aí, com o gol... Aí, foi a história que tu foi campeão nessa arrancada, mas tem a história também da pista, não? Isso. É, como é que eu saí da arrancada? Já fui tricampeão de arrancada. É, eu tava tendo uma feira, que é uma feira de carros, mas não é... É carro em geral, é oficina, que é em dois em dois anos, que é a... Tem aqui no Ceará? É, no Ceará. C&B no Centro de Eventos tem, sabe? Essa feira. E meu carro tava em exposição lá, dos troféus símbolos, bem bacana. Sempre era convidado pra ficar lá, expondo meu carro. E nesse ano, tava tendo o lançamento da nova categoria, que foi a CTM 2000. Em 2006, é. Só que em 2006, eu saí da Autope. Me lembrei da feira Autope. Eu vim deixar um amigo meu na TV Diário, que é o Délio Rocha, que é o amigo e irmão que eu tinha na... Ele... Eu deixei ele na TV Diário, fui pra casa. Aí eu descei na Antônio Salles e sofreu um acidente de carro. Tu? É. Foi uma mulher que avançou ali, a Antônio Salles. Ele tinha aquela... Este vídeo ali, né? Uhum. Eu tava indo... Eu devia dar um pouco o rabo, né? Porque até... É, porque ela é uma descida, né? É, uma descida, né? A mulher avançou, não foi desviar, não foi desviar, não foi desviar, não foi o controle do carro. Eu já bati em uma árvore, fiquei preso nas ferragens. Foi um acidente meu... É, é... Assim, fisicamente, o que aconteceu? Eu tive um corte no braço, quando eu ganhei essa minha tatuagem aqui, essa cicatriz. E tive um coalo da cabeça, que eu fui induzido ao coma. Eita, cara, foi de sério, né? É, passou uma semana em coma induzido ainda. Foi um negócio bem traumático, assim, né? Foi bem... Quase viagem. É. Eu olhei a luz, aquela luz branca que fui no túnel lá. Quase, mano. É. Caramba, eu não sabia não. Isso foi 2006, e faltava um mês e meio pro meu filho nascer. E tu bem novinho, com 24 anos. 22 anos. 22 anos. 22 anos, é. E aí eu cheguei, tive esse acidente, me recuperei, passei... Foi um tempo até, meu... Assim que eu fiquei... Eu dormia e esquecia, assim. Eu só tinha lembrança do passado, o diário, o recente, eu não tinha. Eu não conseguia gravar, né? Não. Por exemplo, hoje, tu vivia e tudo, mas amanhã tu esquecia tudo. A memória é recente. É. Não tinha essa memória recente. Aí passou um tempo, um tempo que meu filho nasceu, tinha até uma preocupação de não reconhecer meu filho. Porque sempre eu tinha a situação do... da mãe dele grávida. E não, e não, e não do... Do nascimento. É, mas graças a Deus, que o médico falou assim, olha, ele pode ficar bom em um mês, em dois, em três, um ano, dois anos, aí vai ser o corpo dele. E eu sei que, num mês certinho, comecei a voltar ao normal, então eu assisti o parque e tudo, sabe bem? Deu tudo certo. É. E pronto, aí eu... Só que aí começou aquele negócio e tudo, e eu vou voltar à minha vida normal e eu aparelho o automobilismo. Aí me lembrei do lançamento do CTM. Aí eu chamei o pessoal da equipe, olha, eu quero voltar. É arrancada, eu vou dar um tempo. Eu quero voltar, eu quero ter interesse nesse automobilismo de marca, que é marca não, de circuito, é o que chama, né? Que é o CTM 2000. Aí quando foi, no final do dia do ano, a gente comprou o carro, né? A gente conseguiu os patrocínios, o Banco BMG foi... É aqueles carros de protótipo, né? É isso, de fibra... O Gol guardado. O Gol guardado. E aí a gente foi, aí conseguiu os patrocinadores, conseguiu montar o carro e comecei a correr. É engraçado, né, Rodinei? Que tinha, né, cara, as corridas, tinha narrador, né? Tudo. Acabou, não foi? Acabou. Era forte, aqui o Ceará tinha, era bem... A gente tinha a Fórmula Truck, tinha outras categorias, muito... Tinha aqueles, os patógenos mais aqueles que o Piquet corria, né? Então, assim, um passado aqui do nosso... Que o Nordeste, o único autódromo decente é o nosso aqui, né? Que estão querendo até botar a venda aí, né? O Dizem até venderam já, né? O nosso autódromo. Mas o automobil da gente aqui ainda continua forte. Aí vem a... Porque tem o Caruaru, tem um autódromo bom também. Mas é muito limitado. Mas para aí, mas... Já tem autódromo lá, mas é particular. Entendeu? Então, aí voltando para o CTM, aí eu entrei na categoria CTM. Em 2007 eu corri, já essa categoria. Tinha patrocinador, equipe, tudo... Já, tudo. Profissional mesmo. O Zenaldo era meu chefe de equipe. Eu queria perguntar, onde foi? Nesse momento que o Zenaldo apareceu? É, eu já tinha amizade com ele, né? Porque já na arrancada, o irmão dele é piloto. E a nossa ficou corrente de pista, sabe? Então... Vocês se conheciam bem, né? Nós se conheciam. Aí eu só gostei, ó, eu vou correr guarda de CTM. É outro mundo, tá? Preciso de um... Um chefe de equipe. Aí o Zenaldo fez a proposta. E aí eu falo, até hoje ele é meu chefe de equipe ainda, né? Ele me ajuda, me orienta aí, tudo aí. Mas o... Em 2007 foi um ano bem... Assim, é difícil para mim, porque eu fui... Era uma verdade, só corri a linha reta, né? Mesmo que eu tinha a experiência do 4x4, tudo. Mas correr dentro do autó, tem as suas pontualidades, né? Então acabei, assim, tem um ano bem... Eu não, peguei gosto, né? Né? Peguei gosto, mas eu voltei para arrancar de novo. Você brincava, né? Nunca eu voltei a voltar a participar de campeonato. Mas sempre tinha uma etapa mais especial. Eu sempre estava presente na arrancada. E aí, depois eu tive a oportunidade de me correr na Mercedes. Eu corri já nível Brasil, né? Eu corri na Mercedes. Aí eu me fomos até uma viagem, uma corrida em Porto Alegre. No interior, lá de... Lá do Rio Grande do Sul. Que nessa corrida eu sofri um acidente muito feio. Mas você... Em que ponto se... Eu bati em alta velocidade. Estava chovendo aqui, o negócio todo. Tinha, já tinha acontecido um outro acidente. E... Com esse motivo desse outro acidente aí... Começou a ter... Despeçou um pouco os carros. E eu ia atrás do... Do certificar. Eu fiz uma curva um pouco mais rápida. Quando eu li na curva, tinha um carro de apoio... Na pista. Que não era para ter um carro de apoio na pista. Não podia estar no carro na pista, né? Mas por quê? Porque os carros de apoio estavam entrando... No gramado, estava atolando. O cara também estava por um acidente lá, né? Aí... Porque ele estava tentando socorrer um outro acidente. Tentando chegar para poder retirar outro carro. Todos os carros que entravam no gramado, atolavam. E o terceiro carro não entrou. Ficou no asfalto. E eu... E não que eu entrei na curva. Eu olhei esse carro e falei... Ó, vou bater nesse carro. É um S10. É mais de uma Mercedes. Quase 200 quilômetros, a hora de bater no S10, né? Aí eu joguei para a grama. Mas na hora que eu joguei na grama, eu virei passageiro. Aí comecei aquele negócio... O carro anda, anda, anda. E como assim virou passageiro? Você perdeu o controle do carro. Pisava no freio, botava por lá para o outro. Não tinha, não tinha. Dirilizou. Dirilizou. Você viu aquele negócio que era acidente de gelo? Aí bateu nos pneus. No outro carro lá ainda. O carro que tinha sido acidente, eu bati no carro. E o pessoal tudo lá ainda, né? Envolvido. O carro não veio... Atropelou alguém? Não. Apareceu a... Apareceu a... Uma pessoa. É... Que era um socorrista lá, né? Do evento. Mas não... Mas não foi nada grave. Foi só que susto na hora que deu as todas. E tu sofreu alguma coisa? Não, só uma pancada, né? Eu tava um mínimo ali, uns 50, 60 por hora. Tivesse batido nessa ideia, tinha sido feio. Acho que ia ser mais feio ainda. De frente, né? Eu sei que eu tive essa situação. Aí eu... A família, eu mesmo. Eu fiquei aquele traumazinho, né? Não. Vou... Vou... Vou deixar esse campeonato. Deixei o campeonato do mês 6, né? E eu tô assim, né? Patrocinado. Rodando direitinho. Mas aí eu... Isso aí gerava recurso financeiro pra tu, Rodinei? Ou era mais pra reinvestir? Não, assim... O que o Rodinei até eu falo assim... Pra mim... Eu tenho um automobilismo como esporte. Mas pra mim o esporte, ele tem que render pra mim uma receita. Né? Ele tem que me ajudar alguma coisa. Por quê? Porque eu custo. Eu custo o meu tempo. Pneu, gente. Equipamento, né, cara? Eu tenho até o mesmo... O meu próprio tempo. Nosso tempo hoje é dinheiro, né? Você deixa de estar com a família. Você deixa de estar... Numa praia. Você deixa de dar uma serra também, né? Então, eu criei essa mentalidade que o automobilismo tem que me dar uma receita. Né? Ele tem que gerar... Nessa época já. Já, já. Isso foi em 2017, né? Essa corrida que eu corri na Mercedes. 2017? É. Ah, então foi um tempo desse. Isso. Aí eu estava assim, eu falei, é, eu saí. E aí, em seguida, eu já entrei por Marcas. Tive uma oportunidade, né? Tinha um piloto, um gringo, né? Então, tu correu há pouco tempo. Eu pensava que era bem antes. Não, porque assim, em 2007, eu comecei a correr de CTM. É onde eu entrei pra prova. Entendi. Foi a tua entrada. Foi a minha entrada. Aí, daí, pra lá, eu consigo correr. Aí, como falei, eu corri em outras categorias e tudo. Mas na Mercedes foi 2017, 10 anos depois, né? Depois, eu entrei por Marcas, que aí, no primeiro ano, já fui vice-campeão, né? Em domingo, já fui vice-campeão na categoria. E na outra... Aí, não, aí eu rompi o tendão do braço. Eu tinha um rompimento do braço, tendo tendão do braço. E aí, cabe dando aquele tempo, parei, esfriou. Aí, veio a pandemia, aquele negócio lá, tudo. Mas tem um projeto aí, não tá retornando. Tu ainda pensa em... Pensa e quero. É? Ah, então, quando o cara quer, vai dar certo uma hora. E aí, Rudinei, voltando um pouco, cara. Os negócios, né? Onde foi que tu entrou de cara, assim, na... Qual foi o negócio que tu encabeçou? E hoje, como é que tá? Os negócios que você tem? Tem uma das marcas aqui, que é sua também. Que já tem um certo tempo, essa empresa também, né? Não, não, essa empresa tá com uns seis meses. Seis meses, né? Seis meses, é. É uma empresa de terceirização. São serviço, é. Mas ele fala um pouco... Onde obra. Depois que tu entrou aí nesse... Nesse... Depois dessa loja de carros, aí tu vendeu os carros, botou qual negócio e quais foram os negócios aparecendo. Teu pai também, ó. Tá aí, ó. A VIP segue, né? A VIP segue, é. O que, assim, na época de essa virada, filho vindo, né? Ia ser pai e tudo. Até mesmo que eu tinha a parte de carro muito associada a... Por exemplo, é... Eu sei, aquela fase mesmo muito farrista também, né? É, o que entrar tá bom, né? É, e assim... Viajava alguma, tava pra cá, voltava. Então, eu tinha que sair um pouco desse, né? Não, vou ter que mudar agora. E aí, meu pai tinha essa ideia, não, vamos abrir uma factory. Aí, vendemos os carros e tudo, botamos o dinheiro, botamos o negócio e começamos, né? Aí, eu comecei a visitar as empresas e tudo, nessa parte toda, essa toda a parte comercial, né? E aí, pronto. Aí, só que meu pai viu, tava pegando o dom, eu venho aqui pra conseguir nada. Aí, começou a abrir loja, começou a abrir os estados, comecei a viajar, aí comecei a... Atuar mais no, em termos de, assim, comercial, nas viagens, né? Chegou a, chegou a tá no Brasil inteiro, Rodinei? No Brasil todo. Aí, não teve uma época que a gente começou a sair do sul, né? Tava uma peça muito alta. E a gente, como a cultura muito nordeste, o sul tava muito padre de frente. Então, acabou a gente, do sul, fechou, deixou só, sabe, parceiros. Aí, começou a criar parceiros, aí, pra tocar o nosso negócio. Entendi. Mas aí, queria que você pontuasse, assim, porque hoje a gente brinca, né, que as empresas do Rudinei, né, como é que, como é, porque que tem vários, né, vários segmentos, porque que pulverizou, assim, pra muitos. É, a pessoa fala assim, porque, como eu sou, acho, na área comercial, lembro, tem empresa que eu nem dou palpite, mas como eu tô na área comercial e eu gosto de vender as coisas, gosto de vender produto, eu gosto de estar agregando negócio, né, eu falei, eu gosto de estar dando solução pra pessoa, e aí eu falei, ó, você quer, você tem uma empresa aqui que é do Gru, quantas vezes é da minha irmã, é do seu quem, é do, né, e a gente, ó, essa empresa aqui, você vai lá, entendeu? Entendeu? Você vai lá e tu... A empresa, assim, que fortaleceu e que deu mais retorno financeiro pra teu pai, assim, pro Gru, pra você, Rudinei, foi a do... Consegui nada, né? É o carro-chefe, os de lá deles, lá são... Aí já foi mais forte. Já, bem mais forte. Bem mais forte, né? Então a gente passou cinco anos aí, sendo o primeiro no Brasil. Só pra ter ideia como a gente tava bem, bem... Que ano é isso, Rudinei? Tu lembra? 2010? Não, um pouco mais pra frente ainda, que eu tive até oportunidade de viajar muito, né? O meu pai sempre foi um cara muito envolvido com o trabalho, então, com uma viagem mais longa, eu falei, ah, filho, não vou não, vai você ir. E aí, por ajudar a começar a parte comercial, fazendo mais, né, engajamento com o setor, né? Comecei a ficar amigo de dono de banco, amigo de representante, então, foi uma coisa assim que eu comecei a pegar mais gosto, né? É, Rudinei, e a gente tá falando só coisa boa e dessas empresas, mas porque assim, a gente quando bota muito negócio, muito negócio também dá errado. É. Conta aí alguma coisa que hoje tu vê que não, isso aí, pelo amor de Deus. Diz aí os maus negócios. Esses são tão maus que a gente até esquece, mas... Teve um que tu falou pra mim, que era tipo um, não sei se eram vários restaurantes. Foi, nove restaurantes. Que aí o cara que era teu parceiro principal, que era o sabedor, que tinha sabedor... É, era o sócio-administrador, né? O sócio-administrador, é o que sabia trabalhar no segmento. Ele faleceu. Isso. E aí deu, aí criou esse buraco aí, a gente tentou pegar, só que a gente, como eu falei, com a gente, com outra gestão, outra cultura financeira. Vai gerar restaurante, foi um tiro no pé. E a nove restaurante, imagina, a gente, não, tem que cumprir avisos. Restaurante não se cumpre aviso. Não deu certo, vai embora na mesma hora, não dá, porque já pegou situações que, drásticas já, sabe? Sabotagem, nem sacaneia você. Não é uma pena. E o cara que é do ramo, ele já sabe as decisões, né? Entendeu? Então, o restaurante... Tu dá essa dica aí, ou o cara é do ramo, ou não é treinão. Ou é do ramo, ou ele tá lá todo dia. Ele tem que viver isso aí. Como eu tenho um ramo no restaurante, e eu vejo já o cara tá lá todo dia. Mesmo que ele não saiu do ramo, ele tem que estar lá todo dia. Não, ele é... Tem que se tornar. O cara com o bambu da vida, o cara não tá rápido todo dia, né? Ele montou a equipe, né? Mas o cara até ele chegar a esse ponto, essa engrenagem do expandir, aí não tem como o cara tá... O dono do McDonald's não tá, né? Sim, sim. Entendeu? Só as lojas aí. Mas só que aí, quando você tá começando, você tem que ter uma pessoa, um sócio dentro. Entendeu? Ou um braço direito seu, né? Uma pessoa de alta confiança, porque os meios que eles podem desviar produto, e sempre a picanha, o filé, onde no final você vai ver, você tem prejuízo muito alto. É, eu citei isso porque a gente tava conversando aí que tu falou, né? É, já teve até, é, indústria, fábrica de roupa. Imagina, né? Não, não tem mais? Não. Não tem mais. Chegou a dar certo? A gente entrou num momento pra investir, pra poder escalar, tá, tem problema financeiro, entrou um pouco na gestão, mas só que a gente deixou a gestão muito na mão deles, aí acabou não dando, aí acabou fechando. Que era a Maria Bonita, né? Chegou a ter uma... Uma rede, era uma rede de lojas? Tinha 35 lojas. Bem. É, no centro-oeste, ali na Minas Gerais, em São Paulo, Rio. Então, aqui tinha até um ano a Oscar Freire, né? É, eu até... Tem uma história, Rodinei, que eu conto, queria saber a tua opinião, que hoje em dia, né, também, pra mim, as pessoas chegam perguntando qual é um bom negócio. E, então, qual é um bom negócio, né? Assim, chegam pra tu também? Pai, o que é que tu acha? Vai ser um bom negócio? O que é que você diz pra gente abrir agora? É. E aí, cara, eu sempre conto essa história pra pessoa que vem me perguntar isso, né? Você que tá assistindo, eu não lembro de ter falado isso em uma conversa aqui do podcast. É o seguinte, tem uma história que o cara, não sei se tu já ouviu falar, né? O professor de Stanford, ele dá 100 dólares, ele cria várias equipes, é uma dinâmica. E aí, ele dá 100 dólares pra cada um. E era essa dinâmica que ia ganhar quem criasse uma forma desse 100 dólares, ele ser multiplicado, né? Eu não sei se tu sabe, mas Stanford é a universidade que tem mais empreendedores, sai gênios de lá, né? Ideias. E ele falou também, olha, seja inteligente, porque aí a gente vai apresentar a sua ideia pra 10 mil, os 10 mil alunos da universidade. E aí, ele tinha um tempo lá e botou o pessoal pra se movimentar em cima da dinâmica da coisa. E por incrível que pareça, por mais estranho que pareça, Rudinei, o cara que ganhou, chegou pro professor, pega, professor, não preciso desses 100 dólares, não. Como assim, o cara que ganhou, não era multiplicar, né? Cara, o que foi que ele fez? Quando o professor falou, né, que cada grupo teria 5 minutos pra falar pra os 10 mil alunos, né? Aí ele pegou o telefone, olha, eu sou aluno aqui de Stanford, e a gente tem uma dinâmica, eu tenho 5 minutos, ele falou 3 minutos, ainda ia sobrar 2, eu tenho 3 minutos pra falar pros 10 mil alunos. E tu tem uma marca de roupa de esporte? Porque também Stanford é o que tem mais esportista. Tu tem uma marca de roupa de esporte? Eu te vendo esses 3 minutos por mil dólares. Aí o cara foi, pagou mil dólares. E ainda sobrou 2 minutos, né? E esse foi o campeão da dinâmica. Moral da história. Muitas vezes a gente se limita ao dinheiro que tem na mão. E não, não só oportunidade, mas o que hoje, né? A pessoa que me pergunta isso, pergunta pra você, não é o que você coloca, é o poder que você tem de fazer dinheiro. De unir os negócios. Porque o que adianta tu ter o dinheiro na mão e não saber movimentar esse dinheiro? Então, hoje vale muito mais o poder que tu cria de habilidade pra fazer dinheiro, pô. Olha o cara aí desse tempo, ele criou uma situação que aí com esses 100 dólares ele nunca ia demorar muito pra escalar a coisa, né? Então hoje o cara que chega pra mim e faz essa pergunta, eu conto essa historinha, né? Eu tenho certeza que hoje, o poder que tu tem, a experiência que tu tem junto com a tua equipe, com o teu pai, vocês buscam essa oportunidade. E não o negócio em si, porque eu, de fato, lhe pergunto, qual é o negócio hoje bom pra botar? Hoje cada vez mais difícil, né? Mais desafiador você escalar um negócio, acertar e fazer com que aquele negócio gere um bom lucro. O meu conselho, eu cheguei e abro assim, não foca no dinheiro, entendeu? Não foca no dinheiro não, foca no resultado, né? Porque focar no dinheiro você acaba perdendo foco no resultado. Então pra mim é assim, ah, eu vou direcionar, ah, eu quero dinheiro, não entrou dinheiro não. Claro que os custos existem, né? Tem, mas você tem que focar num resultado, na qualidade, num serviço que você vai entregar, né? Na qualidade, né? Se focar só no dinheiro, você perde muito, no meu ponto de vista, você perde a qualidade. Porque dinheiro é dinheiro. Quando você foca no preço, ou muita vez você dá desconto, é uma coisa que eu não sou muito a favor. Eu acho que o seu valor tem que ser justo, porque você vale, entendeu? Então, hoje, também a gente mexe com energia solar. Lá na Solarity, eu falo, ó, eu não vendo energia solar não, eu vendo solução. Eu não vendo projeto. Eu sei que tu não vende. Hoje, com estrutura, com todo o aparato que a gente tem. Eu vou competir com o cara da esquina ali, que é ele, o instalador, a mulher, a recepção, o filho, o ajudante. Não dá pra competir com o preço. É, então eu falo, ó, mas se você quiser preço, ele tem. Mas se você quiser uma qualidade de serviço. Uma consultoria aqui na economia aqui, que o teu trabalho vai gerar pra empresa dele? Tem uma placa dessa, tem 25 anos de garantia. Será que daqui a 5 anos o cara vai estar aqui ainda? Porque se você tiver um prejuízo, ele quebra. Porque hoje eu não pensou a 50 mil, 60 mil. Mas vai lá o capital da empresa dele é 15 mil. Então como é que o, né, ele vai conseguir cobrir esse custo aí, né? Não vai, não vai. Entendeu? E ele não vai deixar de vender um carro dele, pra poder pagar o custo. Não vai nada. Some, mano. Esse cara é matando o Ião todo dia. É, e hoje a gente sempre trabalha com ponto próprio, estrutura própria e tudo. Então você consegue estar dando um conforto, uma garantia bem maior, né? E, Rodina, anotei aqui. É muito interessante, cara. Eu conheci uma das tuas empresas num evento que teve da CDL Jovem, que era lá numa cozinha industrial, que a gente tinha experiência de fazer uma comida, né? A Bucatini, né? É, cara, fala um pouquinho da Bucatini, que eu achei tão interessante, macho. É um mercado, assim, que é muito diferente, né? Como foi que entrou isso aí na vida de vocês? Rapaz, já tem uns 15 anos atrás isso aí, já. E isso aí foi um momento de oportunidade, né? Do... Meu pai conheceu, foi apresentada uma pessoa, né? Que tinha essa indústria, já em Goiânia. Essa indústria lá pelos, né? Nos sudeste ali. E aí chegou e falou, ó, a gente trazer pra cá e tudo. E a gente conseguiu alguns contatos, conseguiu estrutura, ponto, pela cidade. E aí acabou, a gente falou, ele montou. Olha, eu já tacou a indústria de alimentos. Só que na época, era equipamento muito sucateado, muito manual, né? Que negócio muito artesanal, né? E a indústria não aceita mais isso, né? Ou seja, ela encarece mais a sua operação por causa do que a gente tinha um bom de obra. Tinha 30 na linha de produção ali, 30 pessoas. E aí veio os contatos, os recursos, até pelo Banco do Nordeste, de a gente transformar a indústria, o parte fabril da gente. Que a gente fez uma evolução muito boa, assim, em termos de maquinário. Maquinário, temos, assim, a nossa linha, toda produção é toda automatizada. Do começo até o final, até a parte de... Pouquíssimas pessoas hoje. É, e hoje eu faço parte do Cinto de Alimentos, né? Assim, eu gosto dessa parte associativa, eu gosto de estar muito envolvido, né? E a gente visita, visita, ou até mesmo pelo CDL Jovem, a gente visita muito em algumas indústrias. E eu vejo que eu não estou atrás. Ou muitas vezes, em algumas empresas, eu estou até à frente, né? A gente está à frente nessa parte de tecnologia, né? Eu acho muito legal, cara, porque... Tu pode abrir a boca e dizer que é industrial também. É, né? É muito interessante, cara. Isso que é até bonito, né? É, porra, eu sou industrial, cara. Eu sou do Cinto de Alimentos. Ah, porra, legal. Legal demais. E aí, a Bucatinho, o que é... Quando tu fala alimentos, é o quê? Condimentos, né? Temperos em geral. Queixo, maionese, mostarda, moro shoyu. Hoje a gente tem maionese temperada, tem barbecue, tem tempero completo, conça e pimenta, tem molho de pizza, molho de tomate. Então, assim, e os produtos que a gente, depois desse investimento, né? De maquinária, a gente está trazendo. Está apoiando. Está apoiando, é. E tudo, porque tudo é com etapa, né? Tudo, assim, né? A gente não consegue, mesmo hoje, né? Nossa, não consegue abrir 10 linhas de produtos. A gente abre 2, 3 e vai. Entra no mercado, porque vai haver aceitação, né? E tudo, né? Qual desses negócios, Rodinei, que tu se identifica mais, que tu gosta? Tem algum, assim, específico? Eu sou do ministério, eu gosto de todos, né? Assim, eu sou da área comercial, né? Eu falei, né? Eu boto aqui, eu vou vender, né? Se for pensando assim, macho, tu gosta do que dá mais dinheiro. Muitas vezes, também não. Eu gosto de ver, eu gosto do resultado. Eu falei, eu gosto do resultado, né? Eu nem foco no dinheiro, não. Tem operação que ninguém ganha. Tem operação minha que nem dá dinheiro. Então, você se sente. Você fica pensando no processo, né? No processo. Até dar certo, demora, né? Demora, entendeu? Tem operação que nunca eu tirei um real de lá. Nem comissão eu tiro, por quê? Porque eu acho uma covardia boa empresa, sabe? É. Demais. Mas uma empresa, ali, tá com o caixa apertar. Porque, assim, aquilo que eu... Como investimento, marcha, tem os custos altos. Eu falei, eu boto já minha comissão pensando em mim e eu tô... Reaplica aí, né? Então, eu acredito que, nessa frente, aqui, por um tempo, se a empresa chegar no final do ano, vai me dar um... Os dividendos, né? Vamos tirar aqui os dividendos, os resultados. Mas, assim, Rudinei, tu que é um cara que já é experiente, já tá ficando caduco, mas velho, a gente tá ficando velho. É, mas não gosto de lembrar, mas é verdade. Mas é verdade. Mas falando em relação ao caduco, que eu digo, é em relação à experiência. É, mas sim. Fala um tempinho já de mercado. Dá uma dica aí, macho. Quando o negócio não tem futuro, de fato. Porque a gente é empreendedor, acredita mais do que qualquer um. Por exemplo, eu já botei alguns negócios. E um dos negócios, eu até fiz um grande amigo, na hora que eu fui vender. Eu tinha um provedor de internet. Só que aí, macho, precisava de uma licença, porque aí começou a crescer. Veio esse negócio da fibra ótica. Eu, macho, não dá pra mim. E foi uma das melhores decisões que eu já tive na minha vida. Por quê? Porque eu repassei. Eu não podia, tinha centenas de clientes. Eu não podia também chegar de um dia pro outro e jogar todo mundo pra cima. Aí, eu fiz uma negociação de repasse. Deu tudo certo. Fiz um grande amigo. Esse cara aqui, que fez essa recepção. Agradeci, sou grato a ele. Mas, macho, eu parei e disse, não quero mais. Porque, às vezes, o cara fica, né? Como tu tá dizendo, empatando, empatando, empatando. Tu é porque tu tem uma gordurinha pra queimar, entre aspas, de outros negócios. Mas o cara ali que só tem um e fica martelando e queimando todo o patrimônio dele e reinvestindo. O que é que tu detecta e manda fechar na hora? Assim, eu acho que o filho da pessoa tem que vir, sabe? Ele tem que sentir aí... Porque, assim... Porque, tanto que tem empresa, tem gente que compra, né? Tem gente que compra empresa falida, né? Porque deve sair resultado, né? Ele tem a visão, né? Ou, muito bem, porque, assim... Porque o de casa, ele peca porque ele acha que tá certo. Por isso, eu acho que com a consultoria, um mentor, uma viagem... Ou, até mesmo, hoje, esses grupos que tem... Que eu faço questão, não deixo de estar envolvido. Ah, vai ter um almoço aqui com os empresários, vai ter uma coisa... Tu é bem ativo nisso, né? É porque eu vejo negócio, né? E, um dia eu precisar fazer negócio, eu tenho com quem... Aparado, eu tenho com quem contar, né? Hoje, nos grupos ali, da CDL... Ah, eu tô precisando de um contador, eu preciso... Ah, o próprio grupo já tem. E você acaba querendo até uma facilidade de conversa. Ou seja, parece que você já é só amigo de muito tempo, né? Ou eu tô com o cara da CDL, já... Queria um laço, né? Queria um laço, né? Ou já tá selado ali, né? Ou já tá... Tá com hoje o Instagram, né? Você já tá... Verificado. É, verificado, né? Entendeu? Mas, meu amigo, eu falo assim... Essa questão de fechar a empresa... Eu odeio fechar a empresa. É chato, né, cara? É chato, porque, assim... É tempo, energia, né? É um sonho, né? Mas, hoje, eu tô sentindo... No grupo da gente... A gente teve várias empresas... Até revista, o grupo eu acho que eu tenho. Eu não tenho ideia, revista... O cara consignava pra ter revista, mas é... Não, mas é uma empresa de marketing. Rentável, muito rentável. Tá se jogar, sopor, os negócios tendo, né? Mas, assim, eu acho que ninguém chega... Ah, eu vou entrar nessa empresa pra fechar. Ou pra perder, mas não. Ninguém tá... Eu acho que a gente quer ir no negócio. É... A gente acredita que pode... É... Tá... É... Fazendo negócio, né? E crescendo. Porque eu... Eu quero... A VIP segue aí... É uma empresa, assim, muito pequena... Pequena, mas, assim... Nasceu agora, né? Nasceu agora, mas tem grandes chances de ser um... Eu vendo... Assim, eu vejo o que é hoje na empresa. Eu quero... O custo é pra ser vendida. Né? Eu quero fazer negócio. Ah, é minha. Eu nunca... Eu não quero sentar em cima da ceixa e... Ninguém não. Eu acho que hoje o negócio... Pode ser assim, vendido. Você vê hoje... Grandes empresas aí sendo vendidas. Outras empresas, maior ainda. Isso é o certo. Aí você pega o dinheiro e vai pra outro negócio. Aí... Cria, né? Então, tu não é adepto a fechar... Não. Tu quer que o cara não... Ele faça de tudo pra achar outra solução. É isso? É. Eu gosto de entrar até o último momento, né? Né? Mas você vai ver... Você... Também não achar um ponto, assim... Ah, vou me descapitalizar. Vou perder todo meu patrimônio. Vou perder alguma coisa. Já aconteceu contigo isso? Já, já. Claro. Já. Isso aí... Isso aí... Até mesmo... A gente tem uma parte trabalhista muito complicada, né? A nossa... Eu citei um dessa empresa que eu tinha, de provedor de internet. E eu realmente tomei essa atitude porque eu via que a evolução do negócio e fazia era diminuir o valor do serviço. Tu entendeu? Tava chegando nova tecnologia, mais cara, mais avançado, que tinha que trocar tudo. E o valor era diminuindo. Aí eu... Não, não dá pra mim, não. Conta aí a tua experiência de um negócio que tu viu que realmente não ia dar certo. E que tu teve que ir... Não, pai. Não, galera. Que da minha equipe aqui, uma reunião aqui extraordinária. Esse negócio aqui... Eu tô sentindo aqui que tá na hora da gente... Essas coisas meio excessas, né? Lembra aí lá, mas lembra aí. Não é bom, velho. É, o restaurante foi um deles, né? A gente tinha... Porque como o restaurante já é muito a parte mobilizada, você montar o restaurante que é tudo e assinou o que se estuda, em shopping e tudo. Você imagina como é que funciona aí o investimento, né? Luva pra entrar. Cadeiras, estrutura de cozinha, tudo, né? E como você tira, desmonta. Não, assim, pagou 10 mil e o cara quer pagar 60 mil. Cruel, né, cara? É, eu vejo o pai, eu disse que foi X, um não sei o que, uma coiva... Nove restaurantes? Nove restaurantes. Então, eram nove cozinhas. Não, a gente, assim, eram sete shops, mas só, não, menino, só eram cinco. Deixa eu calcular aqui direitinho. Que a gente chamava das lojas, das lojas combo, que era uma cozinha com duas frentes. Eu fui até o passeio e no shopping, que era assim, eu acho que era o shopping Parangaba. Shopping Parangaba, né? Eu acho que era o shopping Parangaba. É, mas enfim, era uma porrada de estrutura, de cozinha, de tudo. Mas, investimento, porque assim, dá um exemplo, eu gostava que X, mas pra eu montar, mesmo ser uma loja combo, Y, que é a estrutura maior, eu economizava um pouco mais na cozinha, né? Porque assim, a água e fogão tinha que ser maior também. Entendeu? Então, eu economizava... Proporcional. É. Então, porque eu tinha que atender os dois lados, né? Uma chapa só, uma cozinha só. Na verdade, né, Rodinei? Nada ganha da empresa de serviços, né, cara? O cara puder botar um negócio de serviço, de prestação de serviço, a rentabilidade é maior. É, assim, hoje a gente chama da empresa de especialização, o que a gente tá calculando aí, como eu falei, essa parte trabalhista, ele amarra muito o nosso ganho, né? Até o caixa e tudo, tem que ser muito bem pensado, bem estudado. Qualquer deslize leva o lucro todo, né, cara? É, e hoje, sim, você não tem nenhum custo, você pode recorrer e tudo, mas isso é uma situação bem, bem delicada, né? Essa parte de, hoje a parte trabalhista, né? Ela, eu acho que hoje ela quebra a empresa, se não tiver uma boa gestão, um bom RH, pegar, entendeu? Tinha tudo direitinho, você não... Ei, Rodinei, eu queria que a gente, pra ir pra um finalzinho da nossa, do nosso bate-papo, né, tu falasse aqui pra mim quais são os projetos aí com essa empresa e com algumas coisas do grupo, porque a gente tava conversando aqui, surgiu a ideia de tu fazer um tipo um menu, né, das empresas que você tem. E aí, às vezes, o cara tá do teu lado ali e de repente não sabia que tu tem empresa de energia solar, né? Até motéis tem. Isso. São cinco motéis. Isso. É, né? Pode falar o nome? E o que é que tu falou? Eu não entendi. Dez o quê? Grupo? Não, não. Não, porque, assim, a questão dos motéis, como é que funciona? Rede, né, que tu falou? É, as redes de motéis, né? Que a gente tem um sócio que tem outros motéis, né? E que entra no grupo do nosso negócio, né? Em termos, assim, não entra na parte de receita, né? A gente não ganha em cima dele, mas ele entra porque faz parte da rede, da administração, né? Da gestão, né? Como eu falei, a gente não gera, não tem participação nenhuma nos motéis, não tem, assim, não tem... Só como investidor, de fato, né? Ainda tem aquela empresa de aviação, Rudine? Como é que tá? Como é que tá? É, não... Hoje, a gente não tá muito à frente, né? Até a gente tá... Tá, assim, tá acompanhando, porque tem algumas aeronaves lá que faz aí nos seus voos, né? Mas não é muito nosso forte, né? Não é... Não é... Posso dizer, não é coisa que a gente... Não é uma coisa que vocês estão dando atenção agora, não, né? Não, não, até pelo mercado, assim... O mercado só cresce, aviação. Mas sempre pela gestão da gente, sabe? A gente tem sócio, mas um sócio operador, sabe? Um sócio operador. Mas hoje a gente não tá muito... Não é uma empresa que a gente tá, assim, na administração 100% não. É uma coisa em paralelo ali que vocês estão focando em outros caminhos, né? Isso. Certo. Rudinei, aí fala pra mim, cara, a importância dessa... Porque, assim, você que tá assistindo, eu e ele, a gente se conheceu, né? A gente já deve ter se cruzado no meio do mundo, né, Rudinei? Já, nas festas. Por aí. E a gente ficou mais próximo de uma associação que eu aconselho você que tá assistindo, né? De repente você é de Fortaleza, mas de outro estado. Procure, você que é empresário, jovem, empresário, tá querendo botar um negócio na sua cidade. Procure associações, cara, porque faz toda a diferença. Porque, às vezes, você tá sozinho em uma associação que você participa, como a gente citou aqui, a AGE, a CDL. A CDL é a CDL jovem. Toda cidade deve ter a CDL. Por exemplo, eu faço parte da CDL do Pidoretama. Lá a gente tem um diretor de CDL jovem. Lá a gente não tem a CDL jovem. Mas sempre tem um diretor que é responsável, né? Então, você tá... Não, você entra no perfil da CDL jovem. Então, você, não, vou ali procurar... Porque eu acho que, assim, tem gente que já vem empresário, mas pra mim isso aí não é nem empresário, né? Porque ela fala, não, não, é caro. Eu, quando eu entrei na CDL jovem, era 80 reais a mensalidade, né? E eu pensava assim, não, quatro almoços por mês, 20 reais. Já tinha esse pensamento, né? Pra mim tá pago, né? Assim, o resto pra mim é lucro. Que é o meu... Na tiô, que é o... A visita técnica que... Os assuntos, né, cara? Enriquecedores, as amizades que se fazem, né? E a nossa amizade se estruturou muito na CDL jovem, né? E tudo. Então, assim, são coisas que eu vejo, assim... Eu faço hoje parte da aula. CDL jovem, CDL do Etama, Cinde Alimentos, Cinde Energia, ACC, que é a Associação dos Creadores do Ceará. Ah, então tu conhece o Benildo. Isso. Ah, eu sou até vice-presidente lá da ACC, né? Eu gosto, como eu também agora do Cinde Alimentos, eu fui eleito diretor lá do Cinde Alimentos, mas na parte de condimentos e alimentos, né? Tem um núcleo de participação, isso, assim, toda essa parte associativa, eu vejo bons olhos. Bons olhos. E eu não vejo um custo também, não. Mas é porque tu participou de um e viu a diferença que fez na tua vida empresarial, não é assim? Isso. Então, você que está assistindo, busque aí na sua cidade, ou então na capital, você é do interior, tem na capital, faz esse esforço de participar aí em algum momento. Por quê? Porque isso aí te abre oportunidades como abriu para mim, que eu falei para ti, do Vale do Silício. Quando é que eu iria para o Vale do Silício sozinho, batendo na porta lá do... Não existe, né? Fala para mim aí a importância, o que mudou dessas associações e dessas viagens empresariais, Rudinei. Ah, isso aí é uma coisa que eu gosto muito de investir, né? Isso aí, ah, não tem, tem. Faça aí parcela, dê o seu jeito. Porque o cara pode passar sete dias fora, mas vai ter uma hora, uma hora só, dez minutinhos de uma palavra para o cara, vai te dar o insightzinho aí que vai te fazer a diferença. Vai mudar o rumo, né, cara? Às vezes pode mudar o rumo. Uma ideia. Uma ideia. Porque se você chegar e aplicar, né? Não adianta, como já tinha oportunidade, já fui para o Vale do Silício também e... 2019, né? É, 2019. Foi boa? Foi excelente. Extraordinária. E o Networker, o pequeno? É. E hoje são todos os meus amigos, onde chega, né? Grandes empresários. Uma festa, né? Eu sempre passava ali, porra, um dia, eu conhecia esse cara. E o cara estava vendendo chope lá, conversando, tomando pizza. E hoje me lembro, ele fica, ah, tem que almoçar na minha casa, porra. Qual a oportunidade tem o cara dentro da... Não tem preço. Não tem, não tem. Então não tenha pena nem medo de investir, não. Porque o carro-chefe hoje é o Networker. E o que eu mais escutei nessa minha vida de São Paulo agora, uma semana, todo dia visitando empresa, é Networker. Networker, Networker. Tá em alta, né? É. Que é conexão. Você tem que se conectar com o outro. Entendeu? E fazer conexão. Ah, não vou apresentar o Zezinho aqui por isso, não. Que vai ser o quê? Não. Apresente. Deixa ele fazer negócio que vai sobrar negócio pra você depois. Isso. Você vai ter oportunidade de estar recebendo os bons frutos aí, né? Eu sempre falo, o primeiro contato que eu tive com essa palavra co-work foi no Vale do Silício, né? Então nasceu de uma viagem a ideia de ter o meu negócio de co-work também. Claro que numa pegada me adaptando à realidade do Brasil, né, Rudinei? Mas imagina se eu tivesse ficado em casa. Imagina se eu tivesse ficado com essa mudança. Ah, é muito caro. Não, não dá pra mim, não. Ah, tinha perdido uma oportunidade da minha vida, né? Eu vejo muito na CDL, assim, essa que você foi pra São Paulo. Como eu tenho a Lupe, eu vou muitas vezes, né? Eu não. Eu espero que essa minha vaga vá pra alguém que nunca foi. Eu espero que tenha dado certo. Foi um grupo muito grande, né? Foram pra São Paulo, visitaram o João da CIMED, a Pagazinho Luiz e outros, né? Foi muito bom. Não, foi excelente. Foi, assim, segmentos, bastante segmentos bem diferentes, né? Mas foi bastante enriquecedor. Legal, legal, Rudinei. Rudinei, não só a VIP segue, né? Vou botar suas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Quem quiser conhecer um pouco mais do Rudinei, vai na rede social dele, assim? Isso, isso. É assim, o que eu falei, né? Hoje a rede social, ela agrega demais, né? Ela agrega demais. Mas também tudo que levou pode derrubar, né? Mas hoje eu tento ser um pouco mais transparente ali, mostrar um pouco mais o meu dia a dia. Divulgo algumas coisas, né? Que a gente tem parceria, que eu me envolvo na parte comercial, né? Que eu falei, muita vez eu tenho alguns parceiros, amigo meu, Ah, o gente divulga aqui e tal. O pessoal precisa ser meu, sabe? Eu não, não. Isso aí é dia meu, mas eu tô aqui. Porque eu falei, eu gosto e eu não cobro nada, né? É que é um meio que eu ajudo e um dia eu precisar também. E eu, cara, dá uma forcinha aí. Claro. Divulga, né? E até nessa viagem, temos o nosso grupo lá de WhatsApp, que a gente ficou postando o nosso Instagram e ninguém tava seguindo ninguém. Eu falei, pô, vocês não vão seguir não, pô? Eles querem seguir, comentar, curtir, entendeu? Bate com ele uma palminha lá, entendeu? Mas não é pro direct dele não. Vai lá na foto, né? Faz aquele movimento. Sabia que isso é um marketing, Rodinei? Deixa eu te falar aqui, você que tá assistindo também. Rapaz, o cara que muitas vezes faz um texto ali com todo carinho. Bate uma foto a melhor possível. Aí tu vê a foto, não é muita maldade tu não botar o coraçãozinho. O cara é teu amigo. Pois é. Clica lá duas vezes, é de graça, pô. E comenta, valeu, meu irmão, é isso aí. De graça. De graça e assim, você tá ajudando você mesmo e a ele, né? E no coração dele, pode ter certeza, e na mente dele tu tá gravado. Concorda que é um marketing? Aí eu peço, mas tem foto, cara, tu usou uma foto bacana, um texto e tudo, mas... Eu falei assim, ninguém sabe o que passa a cabeça do ser humano, né? Tá tudo bem, não é obrigado, não, né? Não, não. Tá tudo certo. Mas assim, eu falei, rapaz, se eu não puder hoje fazer um comentário, uma curtida, tá difícil. Tá ruim, tá ruim. Cara, agradeço a sua participação, Rodinei. Antes da gente finalizar, quero dar esse presente pra você. Obrigado. Abra aí pra você olhar. Pode abrir. Pode abrir ao vivo. A cores. Olha aí, rapaz. Isso vai virar um luxo. É, então, o John, pega a de porcelana, pra mim é a de porcelana. Eu mandei, cara, eu mandei fazer umas de plástico, Rodinei. Mas eu não quero te dar essa de plástico. Não, não é. A de porcelana, né? Mas foi de coração, eu aceito. Não, a de porcelana tem aqui, cara. Eu não tenho frescura, não. A de porcelana tem aqui. É um presente pra você botar na sua sala, lá pra você... Minha mesa, vai dar uma mesa. Na sua mesa, pra você tomar um café. E você fala que eu... E eu tenho coleção... Ah, é? Pronto. Quando a gente viaja é legal, né? Comprar, né? Não, e assim, eu viajava pelo banco, né? E o banco tinha esse mimo do Laxir. Então, eu tenho várias, várias. E comecei a ganhar. Meu time é o Flamengo. Meus parentes, familiar, gostam muito. Me dá muita xícara. Eu falei, rapaz, igual que o pessoal vem contra o café, eu tenho esse... Esse hábito, né? De café. Vou agregar aqui o café dele. É, o Planner aí... É um Planner atemporal. Não é tipo uma agenda. Abre aí pra gente mostrar. Eu quero criar... Eu vou profetizar aqui bons negócios. Melhores negócios, né? Bons negócios você já faz. Aí tem a propagandinha aqui, ó. Tá certo, viu? Nosso co-work. Se você não divulgar a sua empresa, quem vai divulgar, né? Tô te falando. Faça isso, porra. E aí eu tenho certeza que você ainda anota quando vai pra uma reunião, ideias, ou não? Sou viciado em papel ainda, viu? Eu tento me afastar um pouco, mas ainda sou... Eu gosto ainda de... Rabiscar, né, cara? É importante. Até fortalece na sua mente, né? Não sei como você escreve. Eu acho que fica fixa melhor, né? Fixa melhor, fixa melhor. Tá bom, Rodinei? Pra fazer e tudo. Obrigado aí. Vai ser bem ousado aqui. Eu agradeço a sua participação, né? E antes da gente concluir, eu queria que você desse uma motivação, né? A gente tá vivendo momentos delicados no mundo inteiro, né? Momentos delicados no Brasil, na economia. Bom, difícil sempre foi. Ah, não, porque agora tá difícil. Quando foi que foi fácil, meu amigo? Comprar um carro? Comprar uma casa? Botar uma empresa? Quando é que foi fácil? Eu não lembro de... Ah, não, foi mais fácil em tal época. Não lembro. Enfim, a pessoa que de repente perdeu o emprego, o cara que de repente fechou um negócio. Eu sempre digo, cara, se qualifica, se reúne com pessoas boas e o mundo não acabou. Tu tá vivo, respirando, com saúde. Agradece, né? E aí eu queria que você desse a sua percepção e a sua motivação pra esse público. Não, o que eu posso abrir o jogo aqui com vocês é, primeiro, não confie em todo mundo. Seja experiente, seja, assim, sábio em quem você vai conversar, pedir opinião. Que hoje, no seu meio de amigos, familiares, conhecidos, 80%. 80%, isso é um garoto pra você. 80% quer ver o seu mal. Por quê? Porque o público não tem capacidade de crescer. Não tem capacidade de evoluir, não tem capacidade de ter o mérito que você conseguiu pelo seu trabalho. E acha, pô, eu sou merecedor também, mas não consigo, então... Cuidado, né, cara? Demais, demais. Isso eu passo dia a dia. Familiar, amigo, sim, mano. Aí tu experiente, aí tu já olha assim, fica calado, né, Rodrigo? Tá bom, beleza. Eu já consigo conduzir, né? Experiência, né, cara? A gente fala assim, rapaz, como é que tu fala com aquela pessoa? Eu falo, tô mal auditiva. Esse é o que eu quero mais perto de mim. Eu também tô vendo o que tá fazendo. É o controlo. Controlo o risco, né? O nosso problema hoje em dia é as pessoas, né? E tem gente que acredita, né? Ah, falou isso. Eu falo, ó, eu sempre tento... Eu sou... A minha religião é... Eu sou evangelho. Então, assim, eu creio muito aquele negócio do bom, do que vai acontecer, né? Eu acredito no negócio que existe, né? Como eu falo, meu Deus tá vivo, né? Energias boas perto da gente, né? Demais. Açaí de casa campeão, né, Rodinei? Não, se for, pra ficar em casa. Eu vou me esconder aqui. Se for diferente. Se eu tiver ruim, não saio nem de casa. Não vale a pena. Se for, eu não vou trabalhar. Posso até piorar a vida da pessoa com comentário hoje, né? Mas eu acho que hoje, se for sair de casa, saio com pessoas levantadas. E saiba pra quem você vai conversar, entendeu? Então, essa é a sua dica, né? E aí tem uma pessoa que fala, ah, né, como é que ferra a sociedade com aquela pessoa? Eu falo, cara, eu acredito nas pessoas. Eu prefiro acreditar que... E julgar, né? Como de chegar, pô, eita, e aí, vamos mandar... Não, mas o ítolo não, o ítolo não. Porque eu acredito no cara. Mas se lá na frente ele provou errado, aí tudo bem, beleza, se faz, vai, toca a vida. Mas eu sou muito de acreditar na pessoa e tá, assim, fazendo novos negócios, mas sabendo com quem, tá sabe? Porque hoje em dia, eu já... Eu acho que até Deus me deu um dom, sabe? Só no jeito de andar, né, Rodrigo? Tu já sabe, ixi, aí não vai dar bom. Isso é verdade. Só pelo jeitinho, pela conversa mansa, alguma coisa. Eu falei, já não é bom, mas assim... Eu falei, hoje a gente já teve... Fechou mais empresas que já teve... Hoje funcionando, né? Mas acreditando. E sempre é rasteiro, sempre é sócio, sempre é ser humano. Porque todo negócio é negócio. O que é que sai do negócio? É a pessoa. Beleza, Rudinei, beleza. Então fica aí a dica do nosso amigo Rudinei pra você também. Tenha sabedoria e acredite que nem todo mundo vai lhe dar um conselho bacana. Cuidado com quem você troca ideias, né? Fala seus sonhos, não é isso? E Rudinei, espero que você tenha gostado do bate-papo. A gente vai fazer a edição, publicar e vai ficar a nossa conversa aí por bons... Muitos anos. E vou usar bastante, assim. Eu não sou... Eu sou um cara tímido demais. Ah, mas falou bem, é isso aí. Eu sou do comercial, mas assim... As câmeras a gente fica encarulada. É, aí eu busco até evito de olhar. Mas, cara, tudo é feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado do resultado disso aqui. Espero que chegue aí pra máximo de pessoas. Por que você possa contribuir. Porque a minha intenção aqui, eu falei, é fazer conexão. Conexão. Conexão, conexão. E assim, muitas vezes... De uma hora de conversa aqui, mesmo um segundo, dois segundos, de uma palavra, tem a... Pra mim, já ganhei o dia. E a oportunidade de estar aqui com vocês. Beleza. E você ficou conosco até agora. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio aí do nosso Giro de Negócios. Espero que você tenha gostado. Valeu. Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp. 85-391-5453. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto